Nós estamos na campanha, conte o seu sonho pra mim. Inclusive, um dos domingos eu vou pregar sobre as sete características de um sonhador. Que não vou pregar hoje. Todo sonhador tem que ter sete coisas dentro dele pra ele chegar lá. Se ele não tiver, ele para no meio do caminho, desiste do sonho, aborta o sonho. Mas quando ele é tomado dessas sete coisas que Deus ensinou pra ele, se você quiser chegar lá, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Quem é que eu falo isso hoje? Levanta a mão. Pois é, é só daqui uns dias. Agora, nós estamos orando, e vamos desde a Santa Ceia de Julho, e vamos levar até praticamente o final de agosto, orando forte, porque eu carrego a visão, e Deus carrega a provisão. A provisão pra eu realizar a visão, está na mão de Deus. E nós estamos orando pra Deus liberar rapidamente, porque Deus tem pressa em realizar esse sonho. Deus está com pressa. Mas eu vou falar exatamente o contrário da pressa. Se Deus está com pressa, eu estou indo mais devagar. Então, preste atenção. Interessante que, antes do culto, eu estava lá na sala, conversando com os pastores, e eu falei certas coisas lá, porque eu consigo enxergar quem vai se tornar mais do que vencedor, e aquele que não vai passar de onde ele está. Então, eu consigo enxergar no comportamento da pessoa aquela pessoa que ela vai atingir lugares altos. Eu consigo enxergar no comportamento da pessoa aquela pessoa que não vai passar de onde ela está. Ela pode até ser um pouquinho esforçada, mas ela tem um limite, e o comportamento dela limita ela. Aí alguém falou assim, essa aula tem que ser paga. Tem que ser paga. Coloca para mim aí, Gênesis 28, verso 11. Tendo Jacó chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, e fez-lhe seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, o 12. E sonhou. Levanta a mão assim. E sonhou. Vamos lá, dá um grito aí, vamos lá. E sonhou. Dá um grito forte. E sonhou. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Agora põe aí o verso, não, põe aí o verso 18. Vamos lá para o 18. Tendo-se levantado Jacó, depois daquele sonho daquela noite, ao clarear da madrugada, olha a madrugada de Jó. Tendo-se levantado Jacó, ao clarear da madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou o azeite. Põe uma pedra aqui para mim. Deixa eu descrever para você como que Jacó foi dormir aquela noite. O pai dele, Isaac, era um homem milionário. O avô dele, Abraão, era bilionário, era dono de Israel. E Jacó, ele simplesmente não tinha casa para morar, não tinha comida, não tinha roupa, e o irmão dele, Isaú, juntou 400 jagunços, homens armados, para matar Jacó. Então, o estado dele era o seguinte, desempregado, fugitivo, passando fome, não tinha onde morar, morava ao relento. Então, olha como que este homem foi deitar essa noite. desempregado. Não podia voltar para casa, porque ele teve que fugir, porque o irmão dele disse, eu vou te matar. E ele estava com quase cento dos homens, Isaú, procurando ele, em tudo aquilo que ele for, para matá-lo. Condenado à morte. Isaú disse, enquanto eu não matar Jacó, eu não sossego. sem comida, sem roupa, sem casa, sem teto. E a Bíblia diz, que ele nesse estado de pobreza, de miséria, ele é o relento, ele pega uma pedra, e faz aquela pedra, de travesseiro. E põe a cabeça naquela pedra. Alguns pregadores dizem, que quando Jacó, colocou a cabeça na pedra, é porque ele era tão pobre, que ele não tinha nem travesseiro, para dormir. Mas na verdade, era muito diferente. Apesar do desemprego, apesar da fome, apesar de não ter roupa, só tinha roupa do corpo, apesar de estar ameaçado de morte, aquela pedra, representava Jesus, a rocha eterna. E ele, coloca a cabeça, na rocha que é Jesus. Ele coloca a mente dele, na rocha que era Jesus. A mente dele não estava no desemprego, a mente dele não estava na fome, a mente dele não estava, na ameaça de morte, a mente dele não estava, fixada no relento, a mente dele, estava na rocha que era Jesus. Oh, aleluia, aleluia. A mente dele estava, naquele que poderia, resolver o problema da fome, da falta de roupa, da falta de teto, livrar ele da morte. Então, existe uma diferença, um mistério aí. você pode estar passando a aprovação que for, mas aonde está o seu pensamento? Aonde está a sua mente? O que Satanás quer é que você, esteja enfrentando a aprovação, e a sua mente está, totalmente fixada, na sua desgraça, na sua tragédia. você pensa no desemprego o dia inteiro, reclama o dia inteiro, você pensa na fome, você pensa na doença, você pensa o dia inteiro, no relento, você pensa o dia inteiro, no seu sofrimento. Mas Jacó, no meio de tudo isso, a mente dele estava na rocha que era Jesus. A mente dele estava na rocha que era Jesus. Isso aqui não é coach, é a pregação do evangelho. Aonde está a sua mente? Aonde está a sua cabeça? Aonde está a sua cabeça? Reage, igreja viva! Então, olha bem, olha que coisa extraordinária, a mente dele estava na rocha que era Jesus. Por isso que ele dormiu a noite inteira. Somente ao clarear da madrugada que ele acorda. Como dormir com fome? Como dormir sem roupa para trocar? Como dormir sem um teto? Como dormir ameaçado de morte? Somente aquele que a mente dele está na rocha que é Jesus. Eu não tenho tempo para explicar como tirar a minha mente, o meu pensamento do sofrimento, a tragédia. Isso é um exercício espiritual. É um exercício. Agora, olha bem, com fome, com sede, com frio, ameaçado de morte, desempregado, a mente dele estava na rocha, em Deus, em Jesus. E a Bíblia diz que em Jacó sonhou. E Jacó sonhou. E Jacó Senta aí, igreja. Agora, olha bem, olha bem. Qual o sonho que ele teve? No sonho, ele viu uma escada que o primeiro degrau dela era na terra e o último degrau dela era no céu. E os anjos desciam e subiam. Desciam e subiam. O que aquela escada tem a ver com o sonho? O que aquela escada tem a ver com o sonho? Os meus sonhos? Os meus projetos, os meus planos, os meus propósitos, a minha visão? Tem tudo. Deus não deu a ele a visão de um elevador. Mas deu de uma escada. Por quê? Porque Deus estava ensinando para ele e para todo o povo judeu o segredo de como realizar um sonho. De como realizar um sonho. E como pôr uma visão em prática. Qual é o segredo? Degrau por degrau. Haja a igreja viva. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Nada de elevador. Nada de coisa rápida demais. Senta a igreja. Presta atenção. Toda a riqueza que vem rapidamente, ela vai embora rapidamente. mas toda a riqueza que ela é construída degrau por degrau você nunca perde ela. Você nunca perde ela. Abre essa boca e dá um grito de glória. Então o judeu ele quando ele lê o sonho de Jacó a escada de Jacó ele sabe que aquela escada tem tudo a ver com o sonho dele. que ele não pode ser vaidoso arrogante ele tem que ir degrau por degrau. Fazendo tudo com responsabilidade tudo calculado tudo sem pressa tudo sem pegar dinheiro no banco tudo sem pegar dinheiro na mão de a Jota tudo sem fazer bobagem cada dia um degrau cada dia devagar e sempre compreenderam? Qual é a diferença do judeu para o brasileiro? O brasileiro só come cru porque tira antes do bolo ficar assado ele não tem paciência quando Deus falou assim eu me alegro em ver o começo das pequenas coisas em cada cem empresa que abre no Brasil por ano noventa mil fecha no segundo ano por quê? o cara ele é apressado ele além de fechar ele fica devendo banco devendo a Jota compra mercadoria não consegue pagar comprou a prazo comprou no cartão de crédito está devendo cartão de crédito está devendo cheque especial está devendo a Jota está devendo o pai devendo a mãe é ameaçar de morte por quê? degrau por degrau não ele quer elevador você tem um sonho você tem um sonho compra um terreno paga o terreno vai devagar depois chama um arquiteto faz uma planta aprova a planta primeiro quantos de vocês aqui compram o carro e não tem a carteira de motorista ainda? isso é vocês você põe o carro na frente dos bois em tudo que você faz você põe o carro na frente dos bois aí o que acontece? o toda vez que a Nina descer é ânsia de vômito é ânsia é aliás é enjoo enjoo de mulher grávida pode você pode descer quantas vezes você quiser tá bom? então olha bem coisa impressionante aprovou a planta vai devagar pagou o arquiteto ok aí vai lá contrata uma pessoa pra ele dar uma capinada no lote aí você tá meio apertado você mesmo vai lá ajuda a capinar arruma direitinho compra um caminhão de brito um caminhão de areia e algum saco de cimento e começa devagarzinho é aquilo que a Emessa Macfesso disse a fundadora da nossa igreja ela mostrou o projeto do Ângelos Templo cinco mil pessoas sentadas quando ela abre a planta o engenheiro perguntou quanto que a senhora tem caixa pra construir ela falou tanto ela falou assim só dá pra furar o buraco ela falou assim fura o buraco que o meu Deus vai encher fura o buraco que o meu Deus vai encher fura o buraco que o meu Deus vai encher fura o buraco que Deus vai encher por quê? porque a provisão está preparada agora olha bem eu percebi que certas coisas Deus libera a provisão gota a gota porque se ele liberar a provisão toda de uma vez só você faz bobagem você desvia o dinheiro pra outra coisa então preste atenção se você vai degrau por degrau aí você percebe que quando você termina você tem a coragem de dizer não foi eu quem fez foi Deus quem fez não foi eu foi Deus quem fez não foi eu foi Deus quem fez abra sua boca e dão grito de glória você sabe que Deus esteve em todo momento agora eu vou te dar um segredo um segredo quando você está degrau por degrau se prepara pra receber pancada de tudo enquanto é lado pra tentar te parar pra tentar fazer você abortar o sonho mas o que é que te sustenta é porque no decorrer da obra dentro de você a casa já está pronta está pronta abre essa boca e dá um grito glória a Deus você da igreja então é pancada de tudo enquanto é lado mas lá dentro ela já está o que pronta então a sua visão não é a visão dos problemas que está ali a sua visão é daqui um tempinho você não conta pra ninguém não porque o pedreiro vai morrer de raiva o servente porque dentro de você que te sustenta no decorrer da obra é perseguição de tudo enquanto é lado problema de tudo enquanto é lado mas dentro de você a casa já está pronta já está pronta é o que te faz você ser forte dentro de você já está pronta ó e aí A CIDADE NO BRASIL